Vamos aí, vamos aí, vamos aí Vai, dá pra entrar no túnel agora, parceiro Vamos ter que aguentar a conta Primeiro, terceiro, faz tudo Alô, fala pra tudo puxar zero aqui Everybody puxa zero Target's hot Target acquired Se você gostar de fazer um pouco mais rápido, eu vou fazer um pouco mais rápido, eu vou fazer um pouco mais rápido. Como era pra dar push zero, os caras tão tudo com medo de ir Como que eu tô com medo de ir embora? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Como que eu consigo entrar? Eu vou colocar o praia, eu vou colocar o praia, eu vou colocar o praia Pô, eu vou bater Pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Não, vem do outro lado mesmo Pô, pô 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 Sobe, sobe aqui em cima, vem pra cima, vem pra cima Tô vendo você aqui, eu tô em cima de você Boa, ó 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 Boa, ó